Bem-vindo ao canal Padauma, pra aí quem fala com vocês é o Padauma E galera, eu tô trazendo aqui pra vocês as atualizações das roupas As atualizações da atualização, na verdade, né? São as novas... Olha, eu só vi aqui por enquanto blusas, tá? Eu já vi aqui, eu cheguei a gravar, mas tinha muito pouco aqui, olha Cadê? Essa aqui não é, essa aqui não é, do Caio Quero mostrar pra vocês aqui as novas blusas Caio Perico, não Paletó, jaqueta de couro Olha, só tem essa camiseta aqui, ó Parte de Los Santos Tuners Depois não tem mais, aqui não tem mais nada Eu equipei ele com essa camiseta de Los Santos Tuners, pra vocês verem Agora aqui não tem nada, paletó, jaqueta Eu já olhei tudo aqui, galera, não tem mais absolutamente nada Bom, então aqui é o que tem na loja, tá? Mas agora eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro do negócio O que tem lá dentro do... Tem uma lojinha Tem uma lojinha Dentro da área De... De carro Dos Tuners Tem uma área lá, eu vou mostrar pra vocês Espera aí que eu vou chegar lá Assim que eu chegar lá eu volto, tá? Que eu tô pegando um carro aqui, que meu carro tá muito ruim Muito bem, muito bem Nós chegamos aqui Aqui tem uma lojinha de roupa também Mas você só descobre isso depois que você entra aqui, entendeu? Então, foi por isso que eu não gravei antes Que podia ter alguma coisa aqui diferenciada que eu imaginei Mentira, não imaginei nada Eu já... Eu não sabia realmente Mas quando eu gravei tinha muito pouca lá Eu falei, ah, tem alguma coisa errada Só isso de roupa? Não é possível Uma atualização grande dessa aqui Tem mais roupa aqui, ó Vamos aqui Vamos subir aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui E vamos ver todas as roupas Eu cheguei a gravar, só que ficou... Tinha uma blusa, pô Não tinha como Olha aqui, olha aqui As roupinhas Roupinhas, tá aqui, ó Sapato Vamos nas blusas primeiro Cara, tem muita blusa Olha aqui Camisa do fabricante Mas aí eu não posso comprar ainda, tá? Então eu não vou comprar Porque eu tenho que ter nível 9, ó Tem níveis as blusas que vão desbloqueando Só que... Essa aqui é maneira Mas nível 2, 3, 8, ó Tá vendo? Não tem níveis aí pra eu poder comprar Tem que ser... Das galáxias Dentro da organização aqui Mas tem umas blusas... Essa aqui, Vapt, é bem maneira Tem umas blusas bem legais aqui Vamos ver os moletons Também, só posso comprar com níveis Ah, 178 Conforme eu for jogando Ele vai liberando as atualizações Pô, esse aqui tá bem maneiro, hein Esse casaco aí Modelos estilizados Também não posso Essas estão legais também Só um logotipozinho assim Nossa, escrito chinês Ah, interessante Jaquetas bomber de couro Ah, maneiro, hein Aqui pode ter como que eu goste Mas também só com níveis, ó Bom, vira jaqueta Jaqueta esportiva de grife Ah, interessantes essas também Mas também só com níveis, ó Só com níveis Tem que subir meu nível Eu vou subir meu nível aqui Vou trazendo pra vocês Subindo nível aqui dentro da organização Jaquetas de corrida Essas estão bem legais, hein Mas também só com níveis Não posso comprar nenhuma Só trouxe aqui pra mostrar pra vocês 26 Essa aqui é bonita, gostei É, é isso Não tem mais Esse aqui aí Vamos ver o que temos aqui agora Sapatos Tênis de corrida Branco e rosa É, os tênis são bem mais ou menos E o cara não se mexe Esse é legal Meu preto vermelhão aqui Bonito, gostei Esse é legal Eu não posso comprar nenhum Sapato Tem calça? Vamos ver se tem calça Tem trajes Tem traje Macacão Ah, mas também não posso comprar nenhum Tudo precisa de nível Esse também é legal, hein Tudo precisa de nível, gente Tudo precisa de nível Então eu vou ter que jogar Ah, tem chapéu Chapéu Boné pra frente Vira de frente, Cassilda Ah, ele só muda atrás E dos lados Espera aí Ah, ele muda na frente também Rápido, tá legal Legal, boné pra trás Tudo só posso comprar com nível Não tem jeito, é isso E o que mais tem aqui Boné Chapéu Camisa Macacão É isso Tem aqui a vendedora Ver sapatos Ver blusa Então é isso aí Mostrei pra vocês agora As roupas Dessa nova atualização também Se você gostou Deixa um like E conforme eu for ganhando aqui Atualizações Aqui dentro da organização Eu vou comprando as blusas E mostrando pra vocês também Valeu Aí é só, gente Um abraço Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri